Agora vamos falar de eventos do setor automotivo aqui em Mato Grosso do Sul. No final do mês de outubro, nos dias 26 e 27, a cidade de São Gabriel do Oeste vai receber a etapa do brasileiro de Jeep Cross. Muita adrenalina, muita emoção. Pilotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul estarão pisando fundo em seus jipes que chegam a 800 cavalos de potência. Etapa MS do brasileiro de Jeep Cross, dias 25, 26 e 27 em São Gabriel do Oeste. E você é o nosso convidado. O programa Carros e Marcas TV vai estar lá e espero você. Acesse www.carrosemarcas.com